Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. O meio atacante Mariquinhos foi anunciado pelo CSA. O jogador de 31 anos estava no Hong Kong e Pegasus e assina para o restante da temporada. Já o Londrina anunciou o zagueiro Simon de 30 anos. O jogador estava sem clube e assina com o time do Paraná até o fim da Série B. Pablo Diego está de volta ao Série B. Após defender o clube na temporada passada, o atacante de 27 anos chega emprestado do Fluminense até o fim do Brasileiro. O atacante Yuri, de 25 anos, assinou com o Lugano da Suíça por uma temporada. O jogador estava atualmente livre no mercado após rencindir com a Ponte Preta. Mais um atacante confirmado pelo Lugano foi Luiz Felipe, de 20 anos. Ele chega emprestado até o fim da temporada junto ao Red Bull Salzburg, da Áustria. Patrick Van Aynhout foi anunciado pelo Galatasaray até 2024. O lateral esquerdo, de 30 anos, chega sem custos do Crystal Palace. O Feyenoord da Holanda anunciou o zagueiro Gernot Trauner, de 29 anos. O defensor assina até 2024 e chega do LASC, da Áustria, por 1 milhão e meio de euros. O atacante croata Marco Piaka foi anunciado pelo Torino, da Itália. O jogador, de 26 anos, pertence à Juventus e foi emprestado por uma temporada com opção de compra fixada no contrato. E a Aster Larossi foi anunciado pelo Troyes, da França. O lateral esquerdo, de 20 anos, assina até 2026 e chega sem custos do Liverpool. Nesta quarta-feira, o espanhol anunciou o zagueiro Sérgio Gomes, de 29 anos. O defensor assina por três temporadas e deixa o Sevilha, também da Espanha, por 1 milhão de euros. Joaquim Endersen foi anunciado pelo Crystal Palace por 17 milhões e meio de euros, assinando por cinco temporadas. O zagueiro dinamarquês, de 25 anos, foi comprado do Lyon da França e, na temporada passada, atuou emprestado na Premier League com o Fulham. O Chelsea anunciou o goleiro Marcos Bettinelli por duas temporadas. O jogador, de 29 anos, chega sem custos do Fulham e chega como mais uma opção nas metas do Clube Londrino. Essas foram, então, as contratações confirmadas desta última quarta-feira. Vamos agora ver os rumores e negociações do mercado. Mas já põe o vídeo deixando seu like e não esqueça de comentar a sua opinião sobre todas as notícias. Desse modo, podemos trocar uma ideia. Agora sim, seguimos com o vídeo. O Red Bull Bragantino está interessado no volante Andrei, de 23 anos, que pertence ao Vasco. O jogador tem contrato somente até o fim do ano e já está apto a assinar um pré-contrato. Andrei e Vasco discutem uma renovação de contrato, mas o atleta deixou claro que não tem pressa. O Bragantino analisa e gostaria de ter o jogador, já que ele se encaixa no perfil de mercado no Clube de Bragança, sendo jovem e que possa render frutos a curto prazo. O Atlético de Madrid está interessado no zagueiro Stefan de Vrai, que tem contrato com a Inter de Milão até 2023. O time de Madrid já fez os primeiros contatos com o empresário do atleta, Mino Raiola, e as partes já vêm buscando uma saída. Por sua vez, a Inter não gostaria de perder o jogador, que é um dos principais nomes da zaga, mas ao mesmo tempo segue precisando de dinheiro, pois não vive um bom momento financeiro. O holandês de 29 anos está avaliado em 50 milhões de euros, valores exigidos pelo time italiano para liberá-lo em definitivo. As conversas estão ainda em fase inicial, mas o Atlético vem buscando reforçar a sua zaga e traçou o De Vrai como alvo prioritário nesta janela. O Tottenham fez uma oferta de 55 milhões de euros pelo zagueiro Christian Romero. O argentino está emprestado à Atalanta da Itália até o fim da temporada e pertence à Juventus. A oferta já está na mesa das partes e parece ser bem atraente. O defensor chegaria como principal reforço do time inglês para a zaga nesta temporada. A informação foi publicada pelo jornal italiano Cautio Mercato, que afirma que a Atalanta vai dificultar as negociações, já que tem direito de um percentual e tem também opção de compra do defensor. As negociações estão em andamento e podem evoluir. Só lembrando que o Barcelona e também o Manchester United já sinalizaram interesse. Esse último, porém, acabou de anunciar Varane e não deve trazer mais um reforço com esse poder de investimento nesta janela. Segundo publicação do jornal Daily Mail, o Manchester City vem preparando uma oferta de 88 milhões de euros para ter Jack Greenlich nesta temporada. Porém, o Aston Villa mantém jogo duro e ainda não está disposto a liberar o jogador, que já deixou claro que espera uma proposta acima de 120 milhões de euros. Pepe Guardiola foi quem indicou o nome e quer muito a sua chegada. Desse modo, o City buscará, nos próximos dias, seguir com as negociações, procurando um acordo com o Villa. Por lá, o meio atacante de 25 anos tem contrato por mais quatro temporadas, o que vem dificultando ainda mais as negociações. Além de tentar a contratação de Jack Greenlich, o City busca também a chegada do atacante Henry Kane, mas também ainda não evoluiu nas negociações. Paul Pogba está prestes a deixar o Manchester United nesta temporada. O meia francês teve sua negociação de renovação de contrato estagnada com o time inglês. Sendo assim, um negócio nesta janela é vista com bons olhos para que Pogba não deixe a Inglaterra de graça no ano que vem. Quem está de olho nesse cenário, e o que eu já falei várias vezes aqui no canal, é o Paris Saint-Germain. Segundo o jornal The Athletic, o time da capital francesa pretende pagar 60 milhões de euros para contar com o Pogba na temporada. Valores que agradam ao Manchester United, sendo assim, o negócio deve evoluir em breve. O PSG pretende pagar um salário altíssimo e uma boa taxa a Mino Raiola, empresário do jogador. Vale destacar que a renovação acabou não evoluindo, pois o francês busca um super salário, mas o time inglês não está disposto a aumentar tanto assim os seus vencimentos. Mesmo que tenha interesse em mantê-lo no plantel para a temporada. A novela sobre o futuro de Pogba continua, e assim que eu tiver novidades, eu trago aqui para vocês. Deixe aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. Pogba vai assinar com o PSG? Vai renovar com o Manchester United? Ou vai ficar livre no mercado no ano que vem, quando o seu vínculo acaba? Lionel Messi chegou nesta quarta-feira na Espanha e foi muito questionado sobre a sua renovação pela mídia internacional. O craque argentino, porém, chegou quieto e evitou responder sobre o seu futuro. Messi desembarcou na Espanha para o restante de suas férias, mas deve assinar uma renovação de contrato com o Barcelona por mais cinco anos. Pelo menos, é o que garante o jornal espanhol Esporte. Inclusive, isso já tem data para acontecer, que ficou para o dia 2 de agosto. Messi aceitou reduzir o seu salário para renovar com o clube catalão, e após isso, as conversas evoluíram ainda mais. Sendo assim, em breve, o futuro de Lionel Messi deve ser definido e, ao que tudo indica, realmente ele vai renovar. Mas, por enquanto, não tem nada confirmado e ele continua livre no mercado. Na sua opinião, Messi deve renovar com o Barcelona ou seguir para uma nova equipe nesta temporada? Deixe aqui nos comentários. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, então já deixe o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho